O que significa esse bloqueio e desbloqueio do meu ex, Erika? Será que eu tô com chances de retomar esse relacionamento? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender certinho esse joguinho dele. Meu nome é Erika Rolim, sou psicoterapeuta e especialista em relacionamentos. E eu tô aqui pra te ajudar a entender todas as situações dentro do término do seu relacionamento, ou até mesmo se o seu relacionamento não está na melhor das situações. Mas o que significa o meu ex ficar me bloqueando e me desbloqueando nas redes sociais? Significa que ele quer voltar? Já? Não necessariamente. Esse joguinho, ele é um pouquinho infantil, na verdade. A pessoa te bloqueia e aí logo em seguida ela te desbloqueia. Na verdade, quando ela te desbloqueia, de certa forma, ela quer ou que você entre em contato com ela, mas você não vai entrar em contato com ela, porque você já aprendeu que você deve aplicar o contato zero. E se você não sabe ainda o que é isso, tem um vídeo aqui no meu canal explicando certinho como você aplicar o contato zero pra você ter uma chance de retomada do seu relacionamento. Mas a pessoa, ela tenta ver se você vai entrar em contato. E aí, às vezes, logo em seguida, ela já te bloqueia novamente, porque você não entrou em contato, e isso, na verdade, acabou ferindo um pouquinho o ego da pessoa, mas que, na verdade, acaba entrando aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa. Por que ela não falou comigo? E nesse desbloqueio, ele é um tanto perigoso pra você, porque isso vai acabar gerando uma confusão na sua mente. Você acha que a pessoa está disposta a conversar com você, você acha que a pessoa está disposta a te ouvir, e se você for atrás da pessoa, aí você vai jogar por terra todo o trabalho que você tem feito até aqui. Você acaba começando do zero, se você entrar em contato com a pessoa, porque muito provavelmente a pessoa vai te bloquear novamente, ou ela vai sentir que você está correndo atrás dela. E aí, isso não é interessante pra estratégia da retomada da sua relação. Mas não necessariamente a pessoa quer que você entre em contato com ela. Às vezes, ela quer stalkear as suas redes sociais. Ela quer saber se você está com outra pessoa, o que você está fazendo, se você já superou a relação, se você anda triste. Tem diversas emoções que podem passar dentro do coração e da mente da pessoa. Que eu também tenho um outro vídeo falando sobre quais as emoções que se passam na cabeça do ex quando você aplica o contato zero. E é aí que eu digo, o contato zero, ele serve também pras redes sociais. Quanto menos você postar, quanto menos você aparecer, quanto menos você falar, ou principalmente demonstrar que você está triste, é a melhor situação. E nesse meio tempo, toda vez que a pessoa for atrás de você, ou quiser saber de você de alguma situação, a pessoa precisa ver que você está bem. A pessoa precisa sentir que você, na verdade, de certa forma, superou o término do relacionamento. E é por isso que é importante você cuidar de você, você cuidar do seu equilíbrio, você fazer um curso, você fazer academia, você cuidar da sua autoestima, cuidar da sua imagem. Eu sei que no começo é bem difícil, mas com o passar dos dias, você começa a ver que você investir em você mesmo é a melhor situação. E é por isso que eu digo, não responda, não mande mensagem. Se a pessoa fica te bloqueando ou te desbloqueando, de certa forma, é um bom sinal. Mas não vá você atrás da outra pessoa. Não aceite migalhas. Deixe que a pessoa corra atrás de você. Deixe que a pessoa entre em contato com você, te mande mensagem, e que se vocês retomarem o contato, vocês possam ter um recontato saudável. Porque se a pessoa quiser te procurar, que ela venha te procurar de uma forma madura, de uma forma que não tenha esses joguinhos de bloqueio, de desbloqueio, e não caia na conversa da pessoa, se porventura ela quiser brigar. Se porventura ela te desbloquear, para te mandar uma mensagem, te agredindo. Lembre-se, muitas vezes o nosso ex, ele tenta testar a nossa capacidade de tranquilidade, tenta testar o nosso emocional. Se a outra pessoa quiser brigar, discutir ou fazer qualquer coisa, tenha a calma, tenha a paz para responder. Não brigue, não acuse ela de coisas do passado, não relembre o passado. Se ela falar qualquer coisa, seja bem tranquilo, responda ok, ou se ela quiser resolver qualquer coisa com você, tente resolver na melhor das situações, seja financeiro, seja com filhos, seja qualquer pendência que ficou para trás. Se a pessoa quiser buscar as coisas que ela deixou na sua casa, deixe a pessoa buscar, seja uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, uma pessoa agradável. Toda vez que o seu ex te encontrar, seja nas redes sociais, ou seja fisicamente, ele precisa encontrar uma pessoa tranquila e agradável. E aí, nesse bloqueio e desbloqueio inicial, não quer dizer que necessariamente a pessoa quer retomar a relação. E aí algumas pessoas vêm e conversam comigo e falam, Ah, Erika, eu não acredito, a pessoa me desbloqueou, não sei o que, ela quer conversar comigo. Calma, calma, mantenha calma. Porque até que a pessoa decida realmente, ou sinta a sua falta, ou veja que realmente ela pode ter te perdido, leva um certo tempo. Então não caia nos joguinhos da pessoa, de bloqueio e desbloqueio. Deixe a pessoa tomar a decisão do que ela quer exatamente. Ah, mas é difícil, eu vou ficar esperando a pessoa se decidir. Olha, se você quer retomar a sua situação, se você quer retomar a sua relação, tem alguns passos do qual você deve fazer para chegar nisso. Inclusive, tem o meu ebook gratuito no link aqui embaixo, que você pode baixar, e aí você pode entender a sua situação e como você fazer para você ter mais chance de retomar o seu relacionamento. Mas eu espero que eu tenha te ajudado com essas informações, e que você tenha entendido que, na verdade, não passa de um joguinho. Espere a situação se firmar de vez para vocês terem conversas maduras e para você retomar a relação de vocês se a coisa caminhar por esse ponto. E aí eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal, que toda semana eu posto vídeos aqui para te ajudar na recuperação do seu relacionamento. Um beijo e até a próxima! Tchau!